Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, mas a gente é um stream diferente, não estou fazendo, a gente vai mostrar como aqui é, mas depois eu estou pensando em outra coisa, a gente vai jogar carta pokémon com as minhas cartas novas e com as minhas cartas novas. Dentro do Hotel Fazenda, mas você vai mostrar o Hotel Fazenda, é, mas primeiro a gente vai mostrar o Hotel Fazenda, na próxima parte eu vou mostrar eu pulando no Pula Pula, aqui tem o Pula Pula, sabia? E também tem o restaurante, é bonito aqui? Aham, eu nem pensei em fazer um vídeo aqui, mas o Fabiano é tal que ele pensou para fazer isso, dessa vez eu não estou lá embaixo não, dessa vez eu estou aqui em cima, olha. A altura, as árvores, olha aquele barquinho, aquela cabaninha, sabia que aqui tem um gato? É, é, é um gato. Agora vamos filmar pulando no Pula Pula, porque o gato já está salvado, então ele é meu amiguinho quando era filhote. Gente, agora estamos indo para a parte dos alvores cruzinhos, olha aqui. Pássaros. É o que aqui? Pássaros. Ah, tá. Lá lá. E agora vamos continuar andando. A piscina. Olha. Por que vocês vão ficar perto do lor e do seu rio? Era um lor. E agora, olha aqui, o que eu encontrei. Só falta a bola. Aqui só falta a bola. Bola? É, a bola. Muito bom. Ó, só falta a bola. Eu achei que eu peguei com o outro filme. Esse daqui só deixa só falta a bola. Chega ali, Nilce. As aves. Olha aí. Legal. Calma. Que ave é essa? Que ave é essa? Filma aí. Não? As garras. Você está perguntando que ave é essa? É... Põe a mão não, hein? Eu não vendo mesmo. Tem certeza? Arara. Arara. Ela beija, né? Eu sei. Tinha o olho dela, por aqui. Apagado. E olha aí. Ali é um loro. Papagalho. Loro. O periquí está australiano. Maravilha. Clarinha. Olha aí. Quanto... Calopocito. Ó, será que isso? É, o periquí está australiano. Olha aí. Quanta ave. Ah, tem mais em cima. Olha ali. O que eu achei que morreu? Papagalho. Não morreu. Filma aí o papagalho. Estou filmando. Ele estava lá em cima. Ele estava atrás de comida. É. É porque ele come pão. É, eu estou com pão na mão. É, é por isso. Você não come pão, é? Come. Come? Agora depois não põe na sua boca não, viu? Arara também. É, mas ele está tirando um pedacinho e colocado. É mesmo. Não dê... Meu pai dorme comi da pãe. Ele come, ele vê meu pai. Ele já vai para o lado que meu pai está. Vai lá. Dá comida. Não põe na mão. A mão dele não, né? É. Joga para lá. Arara. Ele está comendo. É que no chão ele não pega, não. É. Aí ele vai comer ainda. Gente, agora eu estou aqui para subir aqui. Eu já dei comida para os papos. Nossa, como você está no alto, hein? Maior do que você tinha. Aquele amarelo é muito mais alto do que esse. Não, é só um pouco mais alto. É, só um pouquinho. Vamos lá. Olha a árvore aí. Não vai mais não, rapaz. Senão você pode cair. Eu sei. Mas e aquele dali? Tem outro aqui, é? Aquele é muito alto. Eu amo escalada, sabia gente? Eu amo mesmo. É. Assim. Vai escalar a montanha. Isso é treinado para escalar a montanha do tamanho de você. Quer ver que eu vou ir até lá? Ó, gente. É só pegar na mão e depois puxar o seu peso só para cima. Tá ensinando as pessoas a escalar, né? Coloca os pés e depois as luzes. Primeiro os pés para depois as luzes. Assim. Molhei meu pé. Você me sujou toda de lama? Olha. Aí. Olha como eu estou alto. Seu lado aqui é novo. Não, acho que você quebra muita coisa. É, eu sei. Tem que ter cuidado para descer. A mesma coisa. Não é para subir o peso. O peso é para descer. Agora eu quero ver uma coisa para você fazer. É muito legal. Passa a perna aqui. Olha a minha calça. Você gosta do perigo, né menina? Eu gosto. Parece que você é Batman Neto. É. Olha para cá. Pronto? Espera. Eu sei fazer uma coisa muito legal. Porque, olha aqui. Eu sei escalar isso tudo. É. Sabia disso? Bora. Gente, é... Tá. Nem está chovendo tudo, não. Só está pingando. Com a luz na piscina, mas eu não estou sentindo isso. É melhor a gente ir gravar outra parte, porque assim, vai chover de novo. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Gra... Jogar cartas Pokémon com minhas cartas velhas e minhas cartas novas. Não, a gente vai andar a cavalo, não é não? Depois dessa coisa, ainda de manhã, para andar a cavalo é de tarde. Não, andar a cavalo é agora de manhã. Está marcado para agora de manhã, 10 horas. Então, tá. Vamos cavalar o dente para depois andar de cavalo gravando um vídeo. Tá bom. Mas eu não vou andar de charrete, não. Vou andar de cavalo. Até a próxima parte de cavalo, para depois a gente gravar isso. Tá bom. É... Gente, até a próxima parte, porque eu estou com o Pipi também. Ah, você devia ter avisado. Gente, agora eu estou aqui em um cavalo. É, agora eu sou um cavaleiro. Hoje, hoje. E aí, vai andar a cavalo? Não. Não? De charrete. Ah, é? Nunca te der, amor. Não. Ele anda um pouquinho com você aqui? Um pouquinho. É porque o pé não dá na estrela. Se desce, é o tacão, mas não dá, ele não tem apoio. Ele não tem apoio. A não ser que ele fosse um vaqueiro, realmente. Roda aí um pouquinho. Segura por lá. Fica aí. Fica aí, Batman Neto. É só um pouquinho para ele poder rodar. Mesmo acompanhando ele do lado aí, faço para o outro. Eu seguro, não é, Roberto? E aí, é legal? Uhum. Segura. Perdeu o apoio, né? É, não tem apoio e caiu. Aí não foi isso. Depois eu vou em charrete. Certo. É, gente, agora estou dando charrete. A charrete. E é legal? Ou é mais legal o cavalo? Vai começar a chuva aí. Vamos embalar a bola que eu vou na penúltima vez. Você tem sorte, viu? Ainda bem que a gente está coberto aqui. Vem aqui. Já vai dar 10 horas. É a espuleta. Onde é que vai essa curva aqui? Oi, que ela é lá. Você pode fogar, que ela já sabe já. Aí. Talvez seja que ela não sabe. Não, ela já sabe. Ela já sabe o campo dela. É legal, é só que o cavalo está ficando. Ela já sabe o lugar, o roteiro. Ela já sabe o lugar de ela parar. E quando ela chegar no lugar de parar, ela não sai mais. Por quê? Ela já sabe já. Só se eu pegar, tirar outra pessoa, botar outra e puxar ela para o mesmo lugar e ela fica esperando isso aí, com a daqui para ir. Ela já sabe o percurso dela já certo. Gente, eu pedi para o Fabiano Metal filmar o lago que a gente está indo. Olha! Aqui cria camarão. Aqui cria camarão. É, aí cria o camarão e a gente vai comer no restaurante. Legal! E agora para a próxima parte, a gente vai para o peralhinho e depois para a última parte. É, né? É. É o pokémon. É o pokémon. É porque sabia que andar cavalo é a mesma regra de andar com o Rhyhorn? Não pode passar por trás, né? É. Ai, ai. Pronto? Agora a gente vai andar de pedalinho quando acabar aí o charrete. Olha aí. É, está acabando o caminho de charrete. É. Vai para o pedalinho, né? É. Gente, a gente não vai, depois de andar de coisa, a gente não vai ver as cartas pokémon. Vou jogar as cartas pokémon. Isso. Olha o que a gente achou aqui, ó. Embaixo disso deve ter ouro, por isso que está amarelo. É, ou então algum alienígena com sangue amarelo que pingou aqui, ó. Será que há alguma coisa aqui? Olha, essa é uma árvore. Isso é um mistério, então, Tinta. Olha o boi, o avestruz. Será que o boi é o avestruz? Sim. Vamos lá ver. Não põe a mão na grade, não, hein? Por quê? Não põe a mão na grade. No arame, que é farfado. Quanto cocô! Cocô, cocô! Olha, está cheio de lama aí, cuidado. Por aqui, ó. Vem cá, vem cá. Por quê? Onde estiver mais firme, o chão. Não vai dar para ir até lá, não está cheio nenhuma, não sei que você pude. Olha, olha a plantinha aqui, o fish. Olha. Boica. Bate nela para você ver, põe a mão, bate ou não, põe a mão nela. Que legal. Aqui mais. A plantinha aqui, fish. Fechou. 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 Fecha a porta, mariquinha. Fechou. Gigante. Olha. Gigante. Olha lá o avestruz. Não dá para pular aqui, ó. Eu não riscar, não. Depois lá está mole. Escorreram e está mole ali. Gente, olha aqui uma plantinha que fecha. Olha. Fechou. Fechou. Olha, fechou. Olha. Olha, escura. É, mais escura essa. É muito tipo de planta que fecha. Até no começo. Você quer pular? Quer pulada? Você dá o zoom, moça. Dá o zoom. Para pular na cerca? Olha lá o avestruz. O avestruz. E a vaca? Olha aqui. Olha aqui. E as vacas. Uma planta que fecha. Gigante. Essa daí não é não. Essa é de outra. Não é não. Olha, essa fechou. Ah, é. Essa fechou também. Fecha, fecha. Isso aqui a gente só encontra no mato. É. Na cidade a gente não encontra isso. Por isso que é importante vir para a floresta também, né? E também não pode poluir, senão não vai ver isso. Exatamente. Muito legal. Se poluir, tudo morre. Se poluir, tudo morre. E a gente vai ficar sem ar. Sabia? Eu quero que todos assistam esse vídeo. Também. Gente, agora... É... Mamãe, minha salva é colar. Vai colar. É ótimo. Onde é que a gente está? É... Na lagoa. Na lagoa. No pedalinho. Ai, meu Deus. Vai tá água embaixo. É louco. Minha mãe tá com medo. É porque a gente tá no fundo. Uau! Por que tá comendo? Não, eu tô... Eu tô gritando só. Não posso, não? Por quê? Fala. Tem que virar pra cá, ó. Você tá achando o máximo. Você não tá pedalando. A força só é isso que eu não fui. Ai, meu Deus. Por que você tá gritando? Pra que não te afundar? Ah, só faz onde tá. Cadê o nome? Ele tá indo pra lá. Você tirou. Tira. Ai, ai. Tem que vir pra cá, cara. Tá, tá. Tá bom falar logo pra terminar. Porque a padeia tava final. Gente, a gente agora tá no pedalinho. E? E agora a gente tem um monte de coisa brava aqui embaixo. É? Ai, meu Deus. O quê? É cobra ali, piranha aqui embaixo. Ai, meu Deus. Ah, cada um vai sair logo daqui. Rápido. Tá, tchau. Sem sobreviver. Tchau, gente. Tchau, gente. Se a gente sobreviver, a gente volta pra fazer os vídeos. Mas se a gente não sobreviver, vocês vão encontrar gente muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti